Galera, é o seguinte, hoje a gente vai falar de Resident Evil Village, galera, mas pra que você entenda tudo sobre isso, eu preciso contar pra vocês um pouco da minha história dentro de Resident Evil, vou contar tudo pra vocês aqui nesse vídeo, a gente vai comentar bastante sobre o que eu achei de Resident Evil Village, eu zerei o jogo, zerei no modo normal, vou zerar no difícil, vou estar trazendo gameplays pra vocês aqui do modo mercenários, jogando no hard, vou estar trazendo isso aí tudo em lives, ou talvez em vídeos gravados, mas eu vou comentar muito coisa que eu achei interessante nesse jogo e abordar pontos importantes, se vai a pena ou não esse jogo, se esse jogo realmente é um jogo bom, se é um jogo ruim, eu acredito que não seja um jogo que é pra muitos, mas é um jogo bom e eu vou comentar tudo isso com vocês aqui no canal também, galera, então fiquem ligados, até o final do vídeo a gente vai comentar coisas bacanas desse jogo aqui, que foi tão emocionante assim pra mim, foi tão top assim, que eu gostei demais, gostei mesmo e recomendo, se você gosta de Resident Evil, Resident Evil, você vai gostar desse jogo, porque eu vou estar explicando pra vocês direitinho porque eu tô falando esse tipo de coisa, tá galera, então fiquem no vídeo aí, fiquem ligados aí, que a gente vai comentar bastante sobre tudo isso aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra receber as notificações de vídeo, se você é novo por aqui, tamo junto, é nóis, vamos lá comentar tudo aí. Então vamos lá galera, primeiro a gente precisa entender o seguinte, a gente precisa entender não, vocês precisam entender o seguinte, Resident Evil galera, bom, eu comecei a partir de conhecer a franquia, a partir de Resident Evil 4, porque que eu falo que vocês precisam entender, porque vocês precisam entender o meu ponto de vista dentro da franquia né, eu comecei a franquia, conheci a franquia, a partir do Resident Evil 4, eu gostei bastante né, quando eu joguei a primeira vez o jogo, naquela época eu joguei eu era moleque, eu não entendia nada desse universo, naquela época, sabe aquela época galera, que você pega os jogos e jogava assim, rolava canticinho, você fala, pula, 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 vamos lá aí, vocês lembram, vocês lembram, vocês lembram, muitos aí que podem estar chegando aqui, não devem entender o que eu tô falando, mas tipo assim, nas antigas, muitas das vezes quando você jogava os jogos antigos, você pegava aquele jogo lá e tal, aí rolava canticinho e tal, a gente não entendia nada, os jogos eram tudo em inglês, entendia nada, só queria jogar, só queria se divertir, aí rolava canticinho e apertava o pular né, o start, pula logo, pula logo, tipo, então tipo a gente veio que nem ligava tanto pra isso, então naquela época eu joguei o Resident Evil 4, joguei no PlayStation 2 mesmo galera, joguei no PlayStation 2, na época eu tive o PlayStation 2, nossa, vinha na banquinha, pegava 3x10, 3x15, meu, era vários jogos, então tipo, tinha acesso a vários jogos também, naquela época né, eu não lembro, mas só que eu não lembro se eu também joguei no PC né, o Resident Evil 4, eu não lembro direito, mas, eu conheci a franquia a partir do Resident Evil 4, então eu joguei o Resident Evil 4 naquela época e depois de um bom tempo que eu vim conhecer os outros né, conheci o Resident Evil 5, 6, depois eu conheci o 1, 2, Roda de Verônica, eu conheci muito por alguns amigos meus que são bem fã da franquia, e gostei muito do Resident Evil 4, mas então, porque comecei a falar sobre o Resident Evil 4 aqui com vocês, pra vocês entenderem um pouco do meu contato com a franquia, um pouco do meu embasamento com a franquia, já, agora galera, eu já tenho um bom contato com a franquia, já virei várias vezes o Resident Evil 4, não zerei os primeiros, não zerei, nunca joguei naquela época né, nunca cheguei a jogar naquela época o 1, Resident Evil Survival, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Nemesis, Resident Evil Coge Verônica, não cheguei a jogar naquela época, e tem entre outros né, que é Operação Rock on City, Resident Evil da Morella, tem um Darksides, enfim, tem vários Resident Evil aí, eu sei que tem imenso, eu não vou lembrar o nome de todos aqui, mas eu já tenho um conhecimento de todos assim por cima, já tenho um pouco de conhecimento por todos eles que foram lançados. E agora galera, eu joguei tipo, zerei aqui até no canal o Resident Evil 4, tô zerando o Resident Evil 5, vou continuar aqui, vou zerar ele também, já zerei o Resident Evil 7, que a gente vai comentar aqui, já zerei o Resident Evil 7, mas vou trazer pro canal, porque eu não zerei ele no canal, e vou trazer o Resident Evil 6 também, sei que muita gente quer que tem um público que não curte esse game, mas eu preciso conhecer, eu vi um pouco a fundo sobre a história dele, mas não sei nada, então eu preciso ter a minha experiência com o jogo, porque eu penso assim galera, é legal a gente ter a nossa experiência, não adianta nada eu estar aqui metendo o pau, tipo, ah o Resident Evil 6 é uma merda, então não vou nem, vou nem dar atenção, deve ser uma bosta, seria zoado da minha parte falar isso, porque no meu ponto de vista isso é zoado, porque você não tem credibilidade, você não tem, é, não experimentou o game, não jogou o game, como é que você vai falar que o jogo é ruim? Tipo, não tem nem como isso daí. Então, é o seguinte, o que eu dei pra falar pra vocês é sobre o Resident Evil Village, peraí, deixa eu só fechar uma parada aqui, beleza, vou falar sobre o Resident Evil Village. Bom, eu salvei o 7, gostei muito do 7, e o 7 e o Village tem uma pegada, que eu tava até comentando com um amigo meu, que eu falei, meu, vou trazer isso pro vídeo, que é assim, cara, quando eu comecei a jogar o 7, o 7 ele é em inglês e tal, beleza, mas tem legenda em português, tem muitas coisas atuais aqui, recursos atuais, essa nova end aí, nossa senhora, muito bom. Então, eu nunca tinha dado muita atenção pro 7, pelo ponto que eu entendo, que muita gente também não, abandono esses games aí, que é o ponto de primeira pessoa. Eu, particularmente, prefiro jogos em terceira pessoa. Eu prefiro jogos em terceira pessoa também. Mas, eu decidi dar uma chance pro Resident Evil 7. Tanto que eu demorei bastante tempo pra pegar ele. Eu acho que o Resident Evil 7 lançou em 2017, eu vim jogar ele em 2019, eu acho que foi em 2019 que eu joguei ele, foi o final de 2018, eu não lembro. Faz um tempo que eu joguei o Resident Evil 7, vou trazer aqui pro canal. Já tem um tempo que eu não lembro também das coisas dele. E, ele tem uma coisa, que eu tava comentando, no Resident Evil 7, que no vídeo a gente também tem, que é aquela coisa que te puxa pro jogo, sabe? Aquela coisa que, tipo, você tá jogando e você fica pensando no jogo 24 horas. Eu tava assim no Resident Evil 7. E fiquei assim no Resident Evil vídeo a gente também. E, cara, isso já me ganhou. E isso já me ganhou. Já falei, caraca, meu, que da hora, mano. Que da hora, tá vendo? Isso que é da hora num jogo. Diferente de outros jogos aí que, meu, pelo amor de Deus. Cara, porque, assim, o que eu quero dizer com isso? Cara, eu jogava no Resident Evil 7, tipo, eu jogava, porque eu nem aquele episódio de série, sabe? Quando você assiste o primeiro episódio, aí você já fala, cara, eu preciso ver o outro episódio, hein? Puta merda, quando eu ficava assim com o Prison Break. Caraca, velho, os malucos foram da prisão, velho. Nossa, velho, agora? Será que vai dar certo? Tipo, daquela agulhinha, sabe? E eu ficava assim no Resident Evil 7. Fiquei um pouco assim no Resident Evil Village. Mas a questão do Resident Evil 7 e o Village, eu fiquei mais naquela questão de curiosidade. Tipo, cara, o que que vai acontecer? O que que é isso, meu? Que merda é essa que tá acontecendo no Resident Evil, cara? Família Bakers, Assombração, o Chris, Mia, que merda é essa, velho? Tô curioso. Da onde surgiu isso? Que universo é esse? O que que o Chris tá procurando aqui? Cara, eu ficava louco, 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 pensando nisso. Falei, caraca, velho, e agora? O que que aconteceu? E não foi diferente com Resident Evil Village, galera. Eu fiquei a mesma coisa. Já te digo logo, cara, que nesse vídeo vai ter spoiler. Então, fique esperto. Vai tá até no título aí também. Então, eu fiquei a mesma coisa com isso, no Resident Evil Village. Cara, eu fiquei, caraca, velho, eu preciso saber qual que é a ideia do Chris. Porque nos trailers, nos trailers e nas indícios, até no Resident Evil 7 já tem isso, né? Dá indício que o Chris é meio que um vilão, né? Que, meu, quando você joga o jogo em 0, você fala, caraca, meu, me pegou, hein? Nossa, meu, me pegou muito. Me pegou muito. E eu sei também, galera, que tem uma galera que já abandonou a franquia, né? Tipo, ah, o Resident Evil pra mim foi só até o do Nemesis. Ah, o Resident Evil pra mim foi só até o do Cô de Verônica, que já era. O The Particle 4 foi uma merda. Eu entendo isso, galera. Mas, assim, que nem eu tava conversando. Eu tava pensando comigo aqui também. Eu gosto do Resident Evil. Eu gosto do Resident Evil. Tipo, então, eu acho muito interessante o Resident Evil. Mas tem gente que fala, ah, mas perdeu o terror. Ah, mas agora é jogo de ação. Tranquilo. É um jogo que é focado em armas biológicas. Eu entendo isso. É um jogo que é focado em armas biológicas. Tem gente que fala que se o jogo não tiver zumbi, é zoado. Se o jogo tiver zumbi, é zoado. Entendeu? Os elementos que colocaram no jogo, tem gente que vai falar que, tipo, é zoado, não é mais Resident, isso e aquilo. Mas, meu, se pergunte pra você o que é Resident pra você, né? E por que que isso realmente tá sendo tão zoado assim pra vocês? Se pergunte. Entendeu? Eu entendo do lado que tem a questão de gostos. Ah, eu gostei muito desse Resident aqui. Tudo bem. Dá a sua opinião aqui embaixo. Dá a sua opinião. Esse é o seu momento. Dá a sua opinião porque você não gostou desse. E dá a sua opinião porque você gostou desse outro aqui também. Dá a sua opinião. Comenta aqui. Esse é o momento que vocês vão conversar aqui também. Bom, e na minha opinião, galera, eu sou muito focado em jogos de história. Eu gosto muito daquela história envolvente. Então, galera, eu tava meio que, tipo, meu, ah, tem terror, beleza, tem ação, tranquilo, não tem problema nenhum, no meu ponto de vista. Mas eu entendo que tem uma galera que se importa muito com isso. Eu entendo que tem uma galera que se importa muito com isso. Ainda mais num jogo desse aí, que é uma franquia tão lendária, né, tão importante como o universo do mundo dos games, cara. Você é louco, Resident, cara, você é louco. Muita gente conhece esse jogo. E tem muitos elementos nesses jogos da franquia Resident, no início, que fez com que esse jogo, tipo, nossa, aquele jogo de zumbi, entendeu? Nossa, aquele jogo lá, nossa, meu, foda, aquela porta abrindo lá, entendeu? Você é louco. Muito elemento aí que tronou esse jogo o que é. Então, a gente também tem que entender que o Resident Evil é um produto que precisa ser vendido. É uma marca, né, que, tipo, gera milhões de dinheiro pra cá. Então, tipo assim, eles vão seguir a tendência que tava no momento. Como eles seguiram a tendência que tava no momento, naquela época dos anos 90, baseado nos filmes, na tendência que tava naquela época. Então, os jogos de hoje em dia também vão se fazer isso. Não é diferente. O que tá no hype hoje, os jogos vão pegar elementos disso e incrementar nos seus jogos, entendeu? Isso é normal, galera, é normal. Então, eu digo isso pra aquela galera que é fã de longa data de Resident Evil. E, meu, no meu ponto de vista, falando agora... Eu dei essa resumida toda pra vocês aqui, porque é importante a gente conversar isso e vocês entenderem também o meu ponto de vista sobre a franquia. Mas falando de Resident Evil Village, galera, meu, eu joguei no Playstation 4 Pro. E, meu, particularmente, eu não vi nenhum tipo de problema. Não vi nenhum, cara. Sério, eu... Se teve bug... Me desculpa, eu não vi. Eu tava tão entertido no jogo, o jogo tava tão divertido. Meu, é incrível, é surreal como a Capcom faz essa magia, velho. Não é à toa que o meu irmão é presa ferrada, né, meu? Meu, é incrível. O jogo tá bom demais, cara. Tá bom demais. Tem alguns detalhes que, tipo, eu não gostei. Que nem o boss da boneca lá. Eu tive aflição. Cara, tipo, eu tenho nenhum susto ali e tal. Mas não foi um boss legal de enfrentar, não, cara. Foi muito simples. Foi um boss bem simples. Foi bem medíocre. Foi, tipo, simples demais. Mas, entre outros boss aí que eu achei da hora. Teve boss aí que eu achei até, tipo, meu, cara, que doideira. Que nem o último boss, que é o Heisenberg. Meu, o doideira, o cara vira, tipo, uma sucata gigantesca lá. E, meu, vira um, tipo, um dinossauro de sucata. Sei lá o que eu tô falando. Eu posso estar falando uma loucura aqui. Sei lá, meu. Aí você pega um tanque lá, pô, de guerra monstruoso. Mas foi divertido, cara. Foi muito divertido. Que o Chris dá pra você esse tanque, meu, e você vai lá enfrentar ele com isso aí. Meu, você é louco. Mas aí, tipo, é um dos bosses não, né? O penúltimo. Que depois tem o boss lá, que é a última, a mãe Miranda, né? Que é o boss principal do jogo. Cara, ela se transforma aí e você vê umas referências que eu já vou falar também. Que é a referência ao Resident Evil 4. Que esse jogo tem muita referência ao Resident Evil 4. Se você que não gosta de Resident Evil 4, cara, e jogar Resident Evil Village, cara, pode ser que você se decepcione ou pode ser que você se surpreenda, né? E se você não jogou Resident Evil 4, você não vai ter feito tanta referência. Mas, cara, tem muita referência. Inclusive, que nem eu tava falando da mãe Miranda, né? No último boss. Ela cria uns tentáculos lá, cara. Eu lembrei na hora do Saddle. Quando ele cria aqueles tentáculos dele lá também. Eu lembrei na hora do Saddle. E, meu, essa foi uma das últimas referências que eu vi do Resident Evil 4. Mas deve ter entre outras aí que eu deixei passar também. Mas as que eu vi, eu vou comentar aqui. A primeira referência que eu vi do Resident Evil 4, né? Que é bem simples, bem simples mesmo. Que é quando você fala com o Duke, né? Que é o mercador ali, né? Que ele fala assim, o que vai comprar? Como dizia um amigo meu. A gente já lembra daquele cara lá do Resident Evil 4, né? Ele falava em inglês, mas era a mesma coisa. Ué, o cara, tipo, seja bem-vindo, né? Olha aí, a Seller, entendeu? Então, ele falava isso. Já entender que esses mercadores aí, tanto do Resident Evil Village, quanto do Resident Evil 4, são personagens misteriosos aí. No Resident Evil 4, a gente nem sabe quem é o mistério daquele lá, né? Que se cria um mistério em cima daquele personagem aí. Tem uma galera que cria um mistério em cima. E não se sabe nem quem é aquele personagem. Já nesse daqui, Resident Evil Village, ele já tem um nome, né? Que é o Ducky. E ele te dá algumas tarefas também, né? Ele te dá dicas de algumas pra onde você vai e tal. Explica algumas coisas também. E te ajuda também no decorrer do jogo. E também tem outra referência, galera, do Resident Evil 4, cara. Essa daí, meu, eu na hora já falei. Caraca, velho. Puta merda. Na hora que eu ouvi isso aí. Tem uma parte que você tá lá, galera, no vilarejo, assim, no meio do vilarejo. Você tá enfrentando os lobisomens. Tem vários lobisomens ali. Aí você não tem pra onde correr. Eu achei que, tipo, meu, tava tão natural ali nessa parte. Que eu tava, meu, caraca, e agora? Eu vou morrer aqui, meu. Entendeu? Encurralado, cheio de... Cheio de lobisomem ali. Eu tava encurralado. Eu falei, meu, e agora, velho? O que que vai acontecer, meu? Aí, de repente, galera, tem um momento que o sino toca. Todos os lobisomens, tipo... Eles meio que entram em um despertar e fala... E segue o sino. Meu, na hora que eu vi isso, eu falei. Eu não acredito que eu tô vendo isso em Resident Evil Village, cara. Eu não acredito, cara. Na hora, eu lembrei daquela cena do Resident Evil 4 caída. Dá um tiro no sino pra salvar o Leo. Porque na campanha dela, você consegue ver isso. Mas com o Leo, você já só escuta o barulho do sino e... Daí, terei que é o Cedra, né? Que ela faz isso pra confundir mesmo os ganados lá naquela época. E eu falei, caraca, meu, olha a outra referência aí. Foda, mano. Foda mesmo. Bem que falaram mesmo que tinha muita referência com Resident Evil 4. E tem mais uma referência também do Resident Evil 4, galera. Que tem uma parte que você vai enfrentar o boss lá do lago, lá. Que é um... Tipo um sapão gigante lá. Você vai enfrentar ele. Aí, tem uma referência que quando você lê os artigos... Cara, isso é da hora, tá vendo? Meu, isso é muito bom, cara. Por ter fizeram o Resident Evil Village dublado. Imagina se fosse, tipo... Desde o remake do 2 pra cá, dublado, cara. Ou desde os 5. Nossa, meu. Nossa, sei lá. Até de imaginar já dá uma loucura, já. E, meu, você pega esse artigo aí que é muito importante você ler isso. Você se interage mais com a história. Quem viu nas minhas Gameplay aí eu li bastante. A maioria dos artigos eu li quase todos. E é muito interessante. Você acaba entendendo mais a história. Você acaba entendendo... Meu, tem elementos aí que são muito importantes estar nesses artigos. E uma dessas vezes aí, galera... Tá descrito num desses artigos aí que na parte também já tá esse boss aí. Tem um barco lá e tal. Você tá no rio. Já tava ali na cara aí que eu tava vendo a referência ali. Quando eu li, falei pronto. Que tinha um rapaz. Aqui eu não lembro o nome do rapaz que tava no artigo. Que falava assim... Ah, o fulano tal... É... Foi... É... Está morto. Mas sabemos que ele não teve uma morte comum. Sabemos que ele foi pro lago velejar. E morreu pelo monstro gigantesco que tinha no mar. De quem que a gente lembra aí, galera? Quem jogou Resident Evil 4 aí? Comenta aí. Quem vocês lembram aí? Comenta aí nos comentários aí. Você que jogou Resident Evil 4. Comenta aí. De quem vocês lembram aí? Lembra daquela parte... Do Liu? Que ele enfrenta aquele monstrão lá. Que eu nem sei o nome. Meu... Lembrei na hora disso, cara. Tinha até um amigo meu... Ai, nossa. Tô berrando aqui. Tô perdendo a voz. Tinha até um amigo meu que tava na live e eu até comentei pra ele. Meu, olha isso. Olha o que tá escrito aqui. Você lembra de Resident Evil 4? Olha isso, cara. Olha o que tá escrito aqui. Caraca, meu. Meu, cê é louco. Meu, top demais, cara. Então, galera. Essas coisas mágicas aí que fazem, tipo, a gente se apegar no jogo. Se apegar e Resident Evil Village me trouxe isso, galera. Eu gostei pelo fato. Se você ficar pensando sempre em comparação com os antigos ou algo mesmo que você gosta. Tipo, ah, podia ser igual aquele, mas não tem nem comparação com ele. Cara, tira um pouquinho o senso de comparação, galera. Porque às vezes tem coisas que são incomparáveis mesmo. Que nem Ethan e Liu. Eu não comparo. Pra mim, sempre o Liu vai ser o mais pica. Por mais que o Ethan seja um personagem foda, beleza. E a gente nem acaba vendo o rosto dele, a gente nem tem uma conexão bem mais forte com ele, como a gente tem com o Liu. É um personagem foda. Eu gostei do Ethan. Eu achei um personagem ferradão. Não tem nem comparação, galera. Não tem nem comparação com o Liu. Então, tipo, às vezes não precisa ficar sempre nesse sistema de, tipo, comparação. Não precisa ficar nisso. Tipo, joga, entendeu? Se familiariza com esse jogo. Entenda esse jogo. Você vai gostar. Você vai gostar. E eu já tenho comentários aqui perguntando pra mim como é que ele tá rodando no PlayStation 4, né? Eu joguei no PlayStation 4 Pro e tá lindo, cara. Tá lindo, tá lindo, lindo, lindo mesmo. E acredito eu que no PlayStation 5 vai tá bem melhor, claro. Mas eu acho que não vai ser tão, assim, gritante. Vai ser, tipo, uma coisa, assim, meio que nivelada, sabe? Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Eu coloquei em priorizar a resolução. Coloquei em priorizar a taxa de quadros. E, no caso, aí vai priorizar o desempenho do jogo, né? Funcionalidade. Mas nas ambas ficou melhor. Eu acho que até na resolução ficou melhor, porque a resolução ficou boa. E o desempenho do jogo tava foi indo super bem, cara. Foi indo super bem. Mas recomendo que você dê um pouquinho mais de clareada no jogo. Porque o jogo fica muito escuro. Tem partes que é muito escuro mesmo. E você precisa enxergar as coisas aí. Você precisa enxergar. Tem coisas ali que não dá. Tem gente que fala assim. Ah, mas você vai clarear o jogo? É um jogo de terror, meu, meu. Cada um joga da maneira que quiser. Da maneira que se conforte melhor, galera. Não tem regra. O certo é você jogar no escuro, porque é melhor que não sei o que. Não tem regra, galera. Não tem regra. Eu comecei a franquia Resident Evil pelo 4. Puta, você vai fazer canal? Então, tipo, você vai fazer vídeo? Você vai jogar o jogo? Você tem que começar pelo primeiro. Não tem regra, galera. Não tem regra. Você tem que jogar da forma que você acha melhor pra você. Se for melhor pra você, você jogar assim, tá ótimo, cara. Você que vai decidir. Isso é bom. E a pergunta é que não se cala, né? Vale a pena esse jogo? O jogo tá em torno de 250, 280, 260 reais. Tanto pra Play 4, quanto pra Xbox One. Por que eu tô falando dessas duas aí? Porque são os valores dessa aí. Pelo que eu vi, o valor de Playstation 5, galera, tá 350 reais. Cara, isso pra mim é um absurdo. Que é um jogo que é praticamente a mesma coisa. Só muda pequenas coisas gráficas. Ah, mas aí você não tem o Playstation 5, você não vai saber como que é. Tranquilo. Mas a gente já vai ter uma noção, né? A gente já, às vezes, pega um comentário de quem tem o Playstation 5 e fala sobre isso. Cara, a gente vê que realmente, realmente... Meu, se você tem um Playstation 4 Pro ou um base, um Xbox One, um One X ou um base, você vai ver que o jogo tá bonito, galera. Meu, não vai fazer diferença nenhuma. Tipo, ah, caiu, ó. Você vai jogar ali, você vai ficar ali, ó. Acabou de cair um frame ali, ó. Putz, abaixa o FPS aqui, ó. Você vai ficar jogando o jogo pra reparar isso? Porque eu sei que tem uma galera que faz isso, galera. Tipo, deixa eu ver aqui, deixa eu jogar. Beleza. Nossa, ó, tá batendo FPS ali, ó. Pixi, ó. Caramba, essa pedra aqui não renderizou, não. Pixi, tem coisa aí que precisa renderizar. Você vai ficar jogando o jogo pra ver isso? Cara, se realmente o jogo tiver só isso, tipo, fotão, gritante assim, tudo bem. Mas Resident Evil Village não é. Resident Evil Village é um jogo lindo, graficamente. Um jogo que tem um combate da hora. E, em certas partes, tem algumas coisas que pode ser que deixa a desejar. Mas, de resto, o jogo é bom, galera. O jogo é bom. Eu curti bastante. Eu curti bastante mesmo. Eu sei que tem uma galera que não vai gostar de, tipo, lobisomens. É, tipo, uns bichos lá que parecem fantasma. Não sei o nome daquele bicho. Me perdoem, não sei o nome. Não pesquisei a fundo. Tem vampiro, entendeu? Tem essa giganta aí, entendeu? É claro, tipo, no meu ponto de vista, eu até preferia, tipo, uns vilões um pouco mais casca grossa, como o Nemesis, entendeu? Entre outros vilões aí do Resident Evil, né? Os Tyrant. Pra mim, dessa geração aqui, o meu preferido ainda vai ser o 2 Remake, cara. Aquele Resident é muito foda. O 2 Remake, você é louco. Também tem um personagem que eu gosto muito, que é o Leo. Então, tipo, pra mim vai ser o meu preferido, vai ser ele ainda. Mas Resident Evil Village, Resident Evil 7, que eu acredito que vai ser uma trilogia agora. 7, Village, e vai ter mais outro. Após o final do game, a gente já vê isso, né? Viu? Vai ter uma trilogia aí, eu gostei muito disso. Eu gostei muito do que eu vi ali. Pra mim, na minha opinião, valeu cada centavo. O jogo é gostoso demais de jogar. Eu vou jogar agora na dificuldade insana, depois a gente joga no vilarejo. Ou eu começo já na dificuldade de vilarejo das sombras. Eu quero um desafio. Então, eu senti que o jogo tava muito fácil, no normal. E no modo insano, o jogo tá falando que eles vão jogar tudo que eles têm em cima da gente. Vamos ver, né? Vamos ver isso aí mesmo. Eu vou apanhar pra caramba, já tô até vendo isso daí. Vou fazer em live isso daí, né? Inclusive, que nem eu tô falando pra vocês, né? Vai tá rolando live todas as terças aqui no canal, né? Não vou definir o horário ainda, mas vai tá rolando todas as terças. Então, galera, por fim, é isso. Resident Evil Village. É um jogo em primeira pessoa. Vai de vocês, se você gosta ou não, de jogo de primeira pessoa. Eu não tenho problema com isso, mas minha preferência é terceira, claro. Mas, se o jogo for bom e cativante, que te puxe, então, não tenho problema com isso. Mas, se o jogo for ruim, tipo, vamos falar. Vamos falar. Vou ser claro aqui. Far com as cinco, caraca. É difícil. Mas, eu vou zerar esse jogo. Não vou zerar porque eu quero ter mais embasamento que ele. Porque eu penso assim, galera. Se eu quero falar mal de alguma coisa que eu não gosto, eu também preciso saber dela. Não tem como eu falar mal de uma coisa que eu não gosto se eu nunca vi. Não tem como, cara. Eu falo que a comida tá ruim se eu nunca provei. Não tem como. Então, eu preciso saber. Então, eu preciso entrar mais a fundo. E eu vou jogar todos os Far Cry. Inclusive, eu vou estar começando. Talvez amanhã já comece a produzir os vídeos de novo, né? Do Far Cry, que é o Far Cry 3. Aqui eu preciso roxar bastante o Resident Evil Village, né? Que eu vou estar tentando zerar ele no insano. Vou jogar o modo mercenário aqui com vocês no canal. E é isso, galera. Bom, Resident Evil Village, se você gosta da franquia Resident Evil, você é fã de Resident Evil, galera, compre Resident Evil Village. Compre. Compre porque é um jogo muito bom. Eu gostei, particularmente. No meu ponto de vista, eu zerei. Tem aqui no canal completinho. Vocês podem ver o que eu tô falando aqui. É... Total credibilidade. Vocês podem ver. Eu tô sendo honesto aqui com a minha... Review barra análise, né? Tô sendo honesto com o que eu tô falando aqui. O que eu vi no jogo, eu gostei muito. E vou jogar de novo. Vou jogar no difícil. Vou jogar no modo mercenário. Vou aproveitar mais ainda do game, né? E, cara, tá caro. Tá caro. 260 é um preço caro. Mas se você gosta, cara, você não vai se arrepender. O jogo vai te entregar uma sensação muito boa quando você for jogar. Praticamente, se você é fã de jogo assim, Resident Evil, gosta de história, você vai gostar muito de Resident Evil Village. Assim como eu gostei. E me cativou bastante. Se você quer entender mais da história de Resident Evil, você vai... Meu, você vai querer saber tudo de Resident Evil. Livros, jogos, tudo. E tudo que você for jogar em Resident Evil, você vai querer saber. E é isso que esse jogo, pra mim, entregou. Eu gostei muito. Teve muita referência com o jogo que eu gosto, que é o Resident Evil 4. Eu gosto demais de Resident Evil 4 também. E o jogo entregou muitos elementos similares a Resident Evil 4. Resident Evil 1 também. Teve muita similaridade com quase tudo da franquia. Inclusive, também teve similaridade com filmes aí famosos. Ana Bery, Invocação do Mal. Vocês vão entender isso. Vocês que podem jogar o game. Entendeu? Por mais que eu tenha dado alguns spoilers aqui, muita coisa... Eu não acho que seja justo eu falar aqui, não. Não acho que seja justo, porque... Eu acho que é legal você ter a sua própria experiência também jogando esse jogo aí. Mesmo se eu falei alguma coisa, você que não jogou o jogo, vai... Joga. Joga que, meu... Vocês vão ter uma... Vocês que gostam da franquia Resident Evil, vocês vão ter uma experiência muito boa, assim como eu tive também. Então é isso, galera. Resident Evil Village. No Playstation 4, no Xbox One, vale a pena? Vale muito a pena, galera. Vale muito a pena. Ah, mas eu queria esperar pro Playstation 5. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Entendeu? Cada um tem a sua escolha. Cada um tem a sua opinião. Mas se você tem um Playstation 4... E como vocês sabem, tá difícil o estoque de Playstation 5... Meu... Não tem problema nenhum você aproveitar agora e comprar o Resident Evil Village versão de Play 4 mesmo e jogar. Não tem problema nenhum. Vocês vão ter uma experiência muito boa, assim como eu tive também. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, desse bate-papo sobre o Resident Evil Village. Eu queria comentar isso com vocês. Se tiver faltando mais alguma coisinha, comenta aqui nos comentários. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa a respeito de um vídeo como esse aqui de Resident Evil, comenta aqui também. A gente vai estar conversando bastante ainda sobre Resident Evil. Vai falar bastante sobre Resident Evil Village. Muitas coisas que vai rolar aqui também no canal. Então é isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.